Com a palavra o grande líder da oposição nesta casa de leis aqui, o ilustre e nobre deputado Jesuíno Boabaide. A questão da falta de segurança. Tem uma matéria em um site onde o secretário de segurança diz que houve uma diminuição nos homicídios em Rondônia. Só que ontem, no período noturno, por volta das 9 horas, três foram a óbitos. Em um local onde eu expedi um ofício para o secretário de segurança, pedindo segurança e pedindo que fosse instalada o sistema de vigilância. E até agora não houve resposta por parte do secretário de segurança. Aqui todos os dias os deputados pedem um aumento do efetivo, pedem uma série de questões e até o momento não houve uma resposta do governo e falar olha, eu vou aumentar o efetivo. O secretário de segurança, ele, às vezes, eu quero acreditar e acredito que ele determina que o comandante da polícia militar faça algum ajuste ou que haja um modo para que haja um aumento de efetivo. E o comando está tomando, sim, as providências, mas eu quero achar o que eles estão fazendo. A polícia militar tem forma de policiamento. Três policiais por cada viatura. Duas viaturas saem para o Zona Sul. Eles querem diminuir o efetivo para dois policiais e colocar para dar uma sensação de segurança. Senhores, eu trabalhei no serviço operacional. Se você tiver uma ocorrência de grande vulto, como é que você vai atender essa guarnição que tiver no sufoco com dois policiais militares? Então, nos preocupa muito a questão de segurança no estado de Rondônia. A questão de hora extra também da polícia militar. Nós já abrimos essa sensação para o governador regulamentar isso para que os policiais continuem fazendo as horas extra. Quem puder trabalhar... Eu quero falar agora sobre uma situação de fiscalização. Tem um site, que é uma matéria do Alan Lex, onde diz que 600 milhões serão investidos na ETE, estação de tratamento de esgoto. Até então, tudo bem. Mas o fato é que já existem informações que a empresa que vai ganhar, que já é direcionada, Ela é de Goiânia e ela colaborou, foi ela que fez as pontes no estado, grandes obras aqui em Rondônia. E ela doou para o concurso Moura, para a campanha do seu governo, 133 mil reais. Eu espero, eu espero e eu vou ficar vigilante que isso não aconteça. 600 milhões aqui, parece-me que quase poucas empresas têm condições de fazer essa obra. Se alguém está tentando fazer esse tipo de situação direcionando, isso é crime. Se fere de morte, é a lei 866. Eu só tive o contato com o governador. Ele falou, continue da forma que o senhor é, vigilante, fiscalizando, atuando. E eu quero que o senhor realmente fiscalize e me traga para mim as denúncias. Isso foi a fala dele, não foi eu que estou falando. Eu falei, o senhor não precisa nem pedir que o meu papel eu vou fazer.